Agora vamos para os babados dessa festa, porque teve aí pegação entre dois fazendeiros. Gente, ó, a Marina Ferrari e o Bil Araújo estão se pegando. Muitos beijinhos na festa. Como assim? Vamos ver. Ê, Bil! Só isso! Ó, você falou duas horas, mas só dizer que vocês viram, eu não quero dizer que eu estou muito feliz. Eu quero te agradecer que vai algumas coisas lá na Camarinha. Que deixe a pessoa, a pessoa, a pessoa.